vândalo, briga na casa dele e destrói o posto de saúde do paraíso. Como assim? Segundo os GCMs Reinaldo e Célio, denúncias anônimas na guarda municipal, chegaram na guarda municipal, davam conta de que havia um indivíduo danificando o posto médico do paraíso. A equipe se deslocou até o local e encontrou um cenário lamentável. Vidros de janelas quebrados, bancos com assentos arrancados e jogados no quintal e no estacionamento do posto e uma bagunça generalizada. O sujeito que causou o estrago ainda estava no local, em cima da caixa d'água do prédio, a aproximadamente 5 metros de altura. O meliante, de 38 anos, estava ferido com hematoma nas costas e escoriações no joelho esquerdo, que teriam acontecido em uma briga em sua residência. Após o incidente, ele teria ido ao posto de saúde e depredar o prédio público. Ele foi detido e encaminhado ao pronto-socorro, depois para a delegacia do centro da cidade, onde o doutor Marlos Marcuse, o delegado de plantão, ratificou, confirmou a voz de prisão por vandalismo e depredação de patrimônio público, encaminhando-o para a cadeia pública de Santa Ernestina. Mas não é o fim do mundo, gente? Mas não é o fim do mundo? Foi ontem isso, por volta de 11, 11, 15 da noite. Mas que barbaridade um negócio desse? Brigou na casa dele, levou um supapo, estava com hematomas e tudo mais, machucado, aí foi lá depredar o posto de saúde. O que tem a ver as pessoas que precisam do posto de saúde do paraíso com a sua vida medíocre ou sujeito? Olha, eu vou evitar de falar mais, porque já falei demais do meu tamanho hoje, mas... Oh, para, né? Eu acho que a nossa lei deveria prever, entre outras coisas, que os usuários do posto, que agora vão ter problema, não tem onde sentar, já a saúde do município já é uma droga, já é difícil, não se consegue contratar médico, você compra remédio e não chega, os laboratórios não entregam, está com dinheiro ali, aí não pode contratar, não pode comprar. Então as pessoas já ficam na fila, já ficam esperando, já é uma situação difícil e tal. Aí o sujeito faz um negócio desse, as pessoas que seriam atendidas no posto hoje deveriam ter a chance de dar um peteleco nele. só para ele largar a mão de ser besta. Ah, são 200 pessoas, cada uma dá um tapa bem dado na cara dele, de mão aberta, aquele tapa que estrala, que você pega assim, você dá, olha o tamanho da mão, você dá, pá, sabe? Ah, são 200? 200. Ele vai ficar bem atordoado ou vai colocar a cabeça no lugar, aí ele põe a cabeça no lugar, ai, surtou, porque ele brigou em casa e surtou. Depois que inventaram a desculpa, o que tem de gente que não apanha mais é um negócio impressionante, né? O sujeito faz a merda e olha para você assim, ai, desculpa. Fala até com voz de, de songo mongo, né? Ai, desculpa. Depois que inventaram a desculpa, amigo, o que tem de gente que deixou de apanhar, olha, benza a Deus. Benza a Deus. Procurado.